Saudações, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero trazer uma notícia que pode agradar os fãs da série Cobra Kai e muito os fãs da DC Comics nos cinemas. Porque já está confirmado que a Warner barra DC vai lançar um filme do herói Besouro Azul, que é um herói latino do universo da DC. E o nosso querido Xolo Mariduena, o Miguel da série Cobra Kai, pode estar sendo cotado para interpretar esse clássico super-herói, que ficou muito popular nos desenhos da DC, mas ele já existe desde a década de 30. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essa especulação que eu estou criando aqui e trazer essa informação sobre o Besouro Azul para vocês. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o badalo que está mais ou menos aqui para você ficar sempre por dentro das últimas novidades. Vamos lá então. O filme Besouro Azul já vem sendo anunciado há mais de dois anos, que já surgem rumores de que esse filme já está em desenvolvimento. E agora a Warner bateu o martelo e já está confirmado. Quem vai dirigir o filme é o Angel Manuel Soto. E ele deu uma entrevista para o The Wrap confirmando a informação. Então o diretor declarou, abre aspas, É uma honra dirigir o Besouro Azul, o primeiro filme da DC com super-herói latino. Quero agradecer sinceramente a todos na Warner Bros. e na DC por confiarem em mim para trazer James Reyes à vida. Mal posso esperar para fazermos história juntos. Fecha aspas. E o diretor agora segue como uma metralhadora nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, fazendo postagens, falando sobre o personagem e a sua alegria de estar dentro desse projeto. Mas uma coisa me chamou bastante a atenção. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu já saí correndo para seguir esse diretor nas redes sociais. E uma coisa que muito me chamou a atenção é que, do nada, o maluco começa a seguir o ator também latino, Xolo Mariduénia, o Miguel da série Cobra Kai. Será que isso é mais uma coincidência? Ou o Xolo realmente está sendo cotado para o papel? Porque o diretor não começou a seguir outros atores da série Cobra Kai. Ele só seguiu o Xolo. Talvez ele pudesse ser um grande fã de Cobra Kai e saiu seguindo todo mundo. Mas não, ele começou seguindo somente o Xolo. Será que isso quer dizer alguma coisa? Eu acho que há grandes possibilidades e o ator se encaixa perfeitamente nesse papel. O Besouro Azul é um personagem que foi criado lá no final da década de 30, lá em 1939. E no começo ele era um policial que usava algumas vitaminas, usava uma parada para desenvolver os seus superpoderes. E lá nos anos 50 ele foi reintroduzido como um arqueólogo e alguém que recebia os seus poderes através de uma parada egípcia. E na década de 60 surgiu a versão clássica do personagem, que é o Ted Kord. E foi criado pelo Steve Ditko, um grande cara dos quadrinhos também. E nessa pegada ele é um inventor, ele é um presidente da sua própria empresa, as Indústrias Kord. E ele também foi membro da Liga da Justiça Internacional. E entrou numa fase mais cômica, ao lado do Gladiador Dourado, do Fogo, do Guy Gardner e também do Caçador de Marte. E em 2006 uma versão do personagem apareceu na HQ Crise Infinita. E nessa versão ele adquiriu os poderes após um escaravelho alienígena se instalar na sua espinha. Olha só que parada curiosa. E ele ficou muito popular nos desenhos e nas animações da DC. É lógico que o filme ainda não tem data de estreia, mas o diretor já postou no Twitter que as filmagens começam ainda esse ano. Será que eles vão esperar o final das filmagens da quarta temporada de Cobra Kai? Pro Xolo já mergulhar de cabeça na produção do Besouro Azul? Eu queria muito que isso acontecesse. E como sempre eu já fui atrás de informações, já mandei mensagem pro diretor, já mandei mensagem pro Xolo. Vamos ver se algum deles me responde. Às vezes dá certo. Mas agora é a sua vez. Deixe aqui nos comentários, será que o Xolo vem pra ser o Besouro Azul ou é só uma paranoia da minha cabeça? Comenta aí que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.